Tô bem parado, olha essa pita me posta no status Ela não sabe que eu tô cansado Toda hora flecha que tá do meu lado Olhando pra trás, os pitas diziam que eu sou especial Hoje em dia eu sou um animal, mato rappers com um golpe fatal Sou como carne, eu sou canibal Todos teus niggas não tão no meu nível Eu tô mais caro que o combustível Acho no meu pulso, eu me sinto bem 10 Tipo esses pães, meus niggas são 6 Eu sou melhor, eu sei que tu vejo Olha esses pulsos que tão no meu pé Isso é Dior, nigga qual é? A dor é maior, não tá a passar Por esses beats eu vim a cantar Eles me ligam, eu tô a desligar Me sinto sozinho, não consigo trepar Yeah, yeah Eu já disse pra bitch que eu tô cansado E ela quer sempre, tá do meu lado Bitch ansia, eu fico apaixonado Corpo da hora, ansia, eu fico gago Yeah, eu é crack, sou luxo Puto com drip, chego na street Na hora todos querem fit Relaxado na mente Ouro no dente A bitch quer ser minha assistente Bato punhete e a cena sai quente Vital gostosa e safada Quer relaxar na minha cama Só que um gajo não atrasa Chega na hora e um gajo mama Hey, liro qual é? Olha essa Nike no pé Hey, nigga já sabe que nós somos gajo de fé Não é bom, é lógico Rimo impensável Daquilo que gosto Tornei-me cansável Com o era no beat Isso aqui não explicava Viemos de um nada e já tamo agitava O pai me gozou na arena Ele não sabe que eu tô com a filha Não preciso da sua vitamina Eu começo onde você termina Tornei-me pareci uma carinha Tornei-me pareci uma carinha Tu vai chila com minha vizinha Uma menina que dá minha carinha Zorizu bonita e você sabe como é girar Deixa bater o teu burri Deixa tocar nas o burri Baby, chupo dito Puta que toma juicy I got juice Oh, my fuck Baby, olha essa paninha Uh, nigga não me dá um break Quero só girar com leite Oh, oh Yo, boy Chase on the track Uh, tô Faith Toga 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 Obrigado.